Fala galera, beleza? Hoje estou aqui no Parque Estadual Nascente do Segredo e vou acompanhar o Ponta de Flecha Regional. Então galera, só para explicar um pouquinho o que é um acampamento Ponta de Flecha. Acampamento Ponta de Flecha é um acampamento bem técnico, é como se fosse um curso para monitor, nesse caso para monitor de tropa escoteira. Então, durante toda a atividade tiveram vários módulos. Nesse acampamento foram divididos em três tropas, onde uma tropa ficava, por exemplo, no módulo de monitoria, outra tropa no módulo de assembleia e a terceira tropa ficava em atividades. Então, além de aprendizagem, tiveram muita diversão também. Oi, oi, como é que vai ser esse jogo aí? A ideia é eles terem que explorar o terreno absolutamente no escuro, só com a luz da lua, sem lanterna, se orientando pelos pontos luminosos, que são luz química. O pessoal colocou braceletes luminosos na água, então ele já aumentou o campo de luminosidade. É uma ideia bem legal ir para acampamento. Ó, pessoal, no campo tem 12 luzes dessas. Duas vocês estão conseguindo ver aí na imagem, ó, que é aquele ponto azul e um ponto vermelho. Então, qual que é o objetivo? Eles têm que ir nesses lugares e captar a água desses lugares. Galera, tudo lá recebendo instrução. Daqui a pouco o jogo começa. A gente não fez nada, velho. É vídeo? É? Ah, não. E o que vocês vão fazer de sketch? É, ah, ah, é só surpresa, só na hora, né? Ah, mas o pessoal daqui não vai ver. É só na hora. Fala pra pessoal do YouTube. É só na hora. Ó, que legal. Então, galera, segunda noite de evento é o nosso tradicional fogo de conselho. Pra quem não sabe o que é o fogo de conselho, o fogo de conselho é uma cerimônia muito especial para os escoteiros e nós fazemos geralmente na última noite de acampamento. É o que está acontecendo agora. Eu vou mostrar pequenos trechos, mais no comecinho e um pouquinho das esquetes, mas a parte da cerimônia mesmo eu vou deixar pra quando vocês tiverem a oportunidade de vivenciar isso, que eu acho bem bacana, tá certo? Eu não vou conseguir mostrar por vídeo qual que é a sensação de estar no fogo de conselho. É só estando dentro pra vocês saberem como é que é. Como nós estamos em um parque ecológico na nossa cidade, a gente não pode fazer fogueira. Neste caso, nosso fogo de conselho vai ser uma lamparada, né, que é feito com lampiões elétricos. E aí, pessoal? Quer organizar um evento regional, ó? Eu sério, eu também, tá? Tô aqui com o chefe O.R.A. Chefe, o que você achou da atividade? A atividade é excelente, muita coisa legal, muita atividade boa, muito aprendizado, e a gente espera que tenha mais dessas ao longo dos próximos anos. Legal, nessa atividade teve um negócio diferente, que foi essa parte da chefia, a chefia teve esse feedback junto com profissionais, o que você achou dessa parte? Isso ajuda muito, porque acaba contribuindo com o método escoteiro, da gente ter profissionais para trabalhar certas áreas, que nem sempre são áreas de atuação do chefe realmente. Então isso acaba construindo um vínculo muito maior com o aprendizado dos jovens. Fala Lu, o que você achou da atividade? Cara, achei muito legal, eu encontrei pessoas que eu nem sabia que eu conhecia, encontrei pessoas que eram conhecidas no meu caminho, novas amizades. Os aprendizados que você vai conseguir levar? A gente vai implementando uma nossa patrulha, né? O que a gente aprendeu, porque teve bastante explicação, esclarecimento, o que a gente não sabia, e coisas que a gente sabia, mas que a gente fazia errado, e acho que é isso. Legal. Eu achei muito legal as atividades, eu achei que eu pude me especializar bastante nas áreas que eu gosto. O que você aprendeu que você mais gostou aí? Eu acho que foi quando a gente vai se apresentar para a chefia, sabe? Não tinha umas coisas que eu não sabia. O que representa isso aí, Igor? Isso representa a estadia deles aqui no Ponta de Flecha, que essa Ponta de Flecha nunca desfia o seu rumo. É a mensagem que eu, chefe da tropa Ilha de Bronze, passei para eles, que continuem sendo um exemplo para a tropa, para a tropa, para tudo deles, no grupo deles. Graças, graças, gratíssimo! Graças, graças, gratíssimo! E aí galera, beleza? Agora estou aqui com o Sérgio Ota, o responsável do evento. E aí, como é que foi o evento para você aí, Sérgio? Cara, muito bom, muito satisfatório, o pessoal gostou muito, e foi além da expectativa. Quantas pessoas tiveram no total, entre jovens e adultos? No total foram 120 inscritos. O diferencial que teve nesse evento foi uma parte exclusiva para os chefes. O que foi essa parte e qual foi a importância dele no projeto? Nós estávamos planejando as atividades com as crianças, e a gente queria também fazer essa atividade com os chefes, porque eles estariam aqui, poderia passar alguma coisa para eles, não só para os garotos, mas também para os chefes. É como se fosse trabalhar não só uma ponta da corda, mas também outra ponta da corda. Dar o contato com o chefe e tal, dar o feedback das atividades com os chefes. E teve essa atividade com eles, tudo bacana. E esse evento, assim, querendo ou não, tem um quesinho de especial, né? Que é para o seu projeto de IEM, né? Fala um pouquinho aí do seu projeto. Então, a ideia inicial, a gente pensou em fazer alguma coisa, não pensávamos fazer nessa proporção, né? Era para a insígnia da madeira, para a homologação da minha insígnia, né? Mas ficou uma coisa muito grande e, graças a Deus, muita gente ajudou. Cai a ajuda do céu, graças a Deus! Bom, galera, é isso aí. Espero poder ter passado um pouquinho de como foi essa atividade aí para vocês. Queria agradecer de coração aos chefes Sérgio e o Silvio e toda essa galera aí que ajudou nessa organização desse evento. Eu fico por aqui, até mais e sempre alerta! Um, dois, três! Volta de Fecha!